Você sabe o que originou a treta entre Chorão, o saudoso vocalista da lendária banda Charlie Brown Jr., contra o Marcelo Camelo, vocalista da banda Los Hermanos? Talvez é a treta mais famosa envolvendo o nosso marginal alado e também do rock nacional em geral. Mas será que esse episódio teve um fim? Confira agora mesmo aqui no canal Flog Rock em mais um episódio do quadro Tretas do Rock. No dia 2 de julho de 2004, Chorão e Marcelo Camelo se envolveram em uma briga física no saguão do aeroporto em Recife, onde as bandas Charlie Brown Jr., Los Hermanos e O Rapa estavam no mesmo voo e indo em direção a Teresina. Na ocasião, o embarque foi em São Paulo, mas a aeronave precisou fazer uma escala em Pernambuco, onde ocorreu toda a confusão. Na versão de Marcelo Camelo, conforme em uma entrevista na Rede Globo, Chorão fez diversas ofensas durante o voo e quando pousaram em Recife, ele deu uma cabeçada que nem viu. A banda Los Hermanos, então, divulgou a seguinte nota. Abre aspas. Na sala de embarque do aeroporto de Fortaleza, a Alexandre, o Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr., agrediu covardemente Marcelo de Souza Camelo, vocalista da banda Los Hermanos. Ainda no avião, Alexandre ofendeu e ameaçou os integrantes do Los Hermanos, alegando que o Marcelo havia falado mal dele numa entrevista concedida à revista Oi, do mês passado. Fecha aspas. O relato do Los Hermanos continua em outro trecho, relatando sobre as abordagens que Marcelo tentou fazer durante o voo para tentar apaziguar a relação entre os dois. Então, abre aspas. Durante as duas abordagens antes da decolagem e depois da aterrissagem, Marcelo e Rodrigo tentaram tranquilizar o Chorão, que parecia cada vez mais agressivo e transtornado. Já no aeroporto, Marcelo foi conversar com ele, na tentativa de dissuadi-lo de cumprir tais ameaças, quando o Alexandre o agrediu com uma cabeçada e um soco no rosto. Esse trecho bate de frente com uma entrevista recente que o guitarrista e produtor, na época, o Tadeu Patola, concedeu ao canal A Deriva Podcast. Eu sei que o avião estava meio vazio, tinha muito lugar dentro do avião, então eu peguei uma janelinha assim e fiquei aqui chorando na mesma fila que eu, do outro lado na outra janelinha. De repente, eu estou filmando assim, eu vi o Camelo levantar lá na frente, saca? E ir para trás para ir no banheiro, assim. Quando ele passou pelo Chorão, ele parou no Chorão e falou, Chorão, eu preciso falar com você, cara, eu preciso falar com o Chorão. Não quero papo, não quero papo. Sai um filho da puta, não quero papo com você. Sai fora. Depois a gente vai, pô, toda hora, toda hora. Não faz isso, não sei o que, não quero papo. Aí o Camelo foi para o banheiro, voltou na volta, ele também. Pô, Chorão, mas não sei o que, papapá. Cara, eu já falei que eu não quero papo com você. Aí eu interferi. Eu falei, bicho, vai sentar, o cara não quer conversa com você, caralho. Ainda falando da nota que os Los Hermanos emitiu, admite que Chorão também foi agredido. Abre aspas. Chorão foi atingido no rosto por Rodrigo Amarante, também vocalista dos Los Hermanos, que tentava pará-lo e proteger Marcelo. Rodrigo pediu para que ele parasse e visse o que tinha feito em Marcelo, que sangrava muito, mas foi persuadido por Alexandre até que ele se desistisse. Ambos foram esclarecer a confusão nas autoridades locais, no próprio aeroporto mesmo. Mas, por conta da agenda de shows das duas bandas e pelo tempo restante, não foram depor na delegacia, conforme dito na conclusão da nota da assessoria dos Los Hermanos. Ainda continuando nessa mesma nota, abre aspas. Marcelo e Alexandre foram levados à Polícia Federal para esclarecimentos. Nenhuma queixa foi feita na ocasião, em função dos compromissos a serem cumpridos em Teresina. Uma vez que o único voo disponível do dia sairia em 20 minutos. Repúdio parece ser a palavra que melhor descreve nosso sentimento diante dessa barbaridade. Pelo lado de Marcelo Camelo, sabemos que ele fez diversas críticas ao Charles Brown Jr. tentou reconciliar com o Chorão na primeira oportunidade que teve, quando o encontrou pessoalmente, que no caso foi esse voo. Mas Chorão não quis papo e a briga aconteceu. Ele me deu uma cabeçada, na verdade. Então eu não vi de onde veio, e aí depois me deu um soco, enquanto eu ainda estava desnorteado da cabeçada. Bom, o Marcelo evita falar sobre esse episódio, e sabemos bem pouco pelo lado dele. Mas e o Chorão? Bom, será que ele teve razões para passar desse ponto? Muitos até então pensavam que a maior crítica era porque o Charles Brown Jr. passou a fazer uma campanha junto com a Coca-Cola, uma campanha de marketing que fez bastante sucesso com as famosas garrafas de miniaturas e mini-CDs contendo a música Papo Reto. Na visão de Marcelo, parece que a banda se vendeu e era algo contrário de tudo que o Charlie Brown Jr. supostamente pregava. Opinão também compartilhada pelo Rapa, banda que também estava no mesmo voo. Chorão e Camelo processaram um contra o outro, sendo que no primeiro embate nos tribunais foi empate. O juiz deu a causa como culpa concorrente, ou seja, as duas partes tiveram culpa na briga, então ninguém saiu ganhando. Mas logo na sequência teve outros processos, um alegando custos com hospital ou perda de cachês em shows, um processo que o Chorão ganhou no outro foi o Camelo, enfim, detalhes jurídicos que não vale a pena destacar, porque mesmo depois da morte de Chorão, esse assunto ainda repercute nos tribunais e pode ser que ainda apareçam novos personagens aproveitando do caso. E conhecendo o país que a gente vive, vai ficar elas por elas. e esse é o Brasil. Na verdade, são três processos, um civil de perdas e danos, um processo criminal que ainda está correndo, e um processo da banda por ter perdido também, fiquei também possibilitado de fazer alguns shows, e é um processo de, enfim, por não ter feito esse show, de ressarcimento desse valor. O meu processo especificamente, foi condenado a pagar as custas médicas, que não foram baixas, fazer duas cirurgias, e um ressarcimento de danos morais financeiros. Bom, galera, eu vou interromper um pouco este vídeo para pedir o seu like, para fortalecer o nosso trabalho e inscrever no canal para não perder os próximos vídeos semanais. Estamos com meta de 30 mil inscritos e contamos com a sua ajuda, beleza? Bom, e pelo lado do Chorão, o que fez ele agir daquela forma? Em 2009, ele abriu o jogo em uma entrevista para a TV Cultura. Ele comentou sobre as críticas que o Marcelo fez, mas a gota d'água foi uma conversa que eles tiveram por telefone. Na situação, Chorão começou elogiando o videoclipe que a banda fez na época, mas, após o elogio, segundo o Chorão, Camelo disse basicamente que fez críticas bem negativas a um jornal conceituado e que essas declarações que ele fez foi para ele pensar mais na vida e ser uma pessoa melhor, reencontrar o seu caminho. Após ouvir o que o Camelo disse, Chorão relata que achou essa atitude dele bem arrogante e uma estupidez sem tamanho. Ele desligou o telefone e a partir dali já assumiu que de fato tinha um desafeto com o Camelo e que isso não iria se resolver. É o famoso poucas ideias. Entendeu? Já não vi aquilo com bons olhos mais. Já era uma coisa assim de pô, o cara arrumou um desafeto. Tá vendo? Bom, após isso, passaram-se alguns meses e Chorão e Camelo tiveram um encontro que foi justamente esse fatídico voo. Segundo Chorão, nessa mesma entrevista, ele fala que no voo, Camelo tentou abordar ele pra conversar. Versão que bate com a nota oficial da banda e do produtor Tateu Patola, conforme já falado. Na versão de Chorão, nessa mesma entrevista, no saguão do aeroporto, ele estava sozinho, um pouco afastado do restante da banda e se agachou pra amarrar o tênis e quando menos ele percebeu, os quatro integrantes do Los Hermanos estavam em volta dele e começaram toda a discussão. Bom, toda a discussão tem três pontos de vista. Nesse caso, a do Chorão, a do Marcelo Camelo e a verdade de fato. Mas isso, nunca saberemos o que realmente aconteceu, já que ambos sempre vão defender o seu ponto de vista. Só resta apontarmos as declarações de ambos os lados, comparar as informações que coincidem e aí vocês mesmos tiram a própria conclusão. Tenho nada contra o Camelo. Camelo, eu te amo. Você é... Sem você, o Brasil não seria o mesmo. Temos diversas tretas e histórias do Chorão e de outras personalidades do rock pra contar. Se você tem alguma sugestão, deixe aqui nos comentários. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas tretas e também outros vídeos como biografias, curiosidades, notícias e lançamentos no mundo do rock e metal. Toda semana estamos por aqui e ficamos também honrados se você nos seguir em nossas redes sociais. Eu, Pablo Sato, vou ficando por aqui. Agradeço muito que se você assistiu o vídeo até este momento. Falou e até breve. Tchau.